Saudações internet! Hoje o vídeo vai ser mais bacana porque lá no começo do canal eu fiz uma pia caseira com uma bacia de pipoca e a base dela era feita com compensado. E uma das coisas que muitas pessoas me perguntou é se aí vai durar muito ou se ainda tá durando, quanto tempo vai durar? Eu só dizia que ainda tá de pé, mas finalmente ela caiu. E uma coisa que muitas pessoas comentaram é que não ia durar nada porque o compensado ele não aguenta água, umidade, essas coisas, ia estragar o MDF. E, pelo incrível que pareça, a pia caiu, o MDF ainda ficou lá e a pia caiu. E, de propósito, eu não fiz nem uma manutenção pra ver o tanto de tempo que ia durar sem nenhuma intervenção. Então quanto tempo que durou essa pia? Durou um ano e oito meses. Então, tá mais que provado que é uma coisa que não vai quebrar fácil e eu não fiz nem uma manutenção e eu vi que tava prestes a cair. Então, se eu tivesse feito uma manutenção e falado, olha, tá caindo, vou arrumar aqui, eu tenho certeza que duraria aí no mínimo uns três anos, pelo menos. E esse é um dos vídeos que eu tenho bastante orgulho porque muitas pessoas vieram até mim dizendo, olha, muito obrigado porque eu segui o seu vídeo, eu fiz a pia aqui em casa e economizei um dinheirão e tá funcionando legal. Mas do que se trata esse vídeo? Nesse vídeo, vamos reformar essa pia, só que dessa vez, vamos fazer algo melhor. E aqui está a pia, pessoal. Dois anos, a madeira aguentou, mas a pia caiu. E ela estava presa aqui por essas buchinhas aqui. Eu vi que estava prestes a cair, mas eu deixei. Olhando mais de perto, podemos ver a situação que ficou compensado. Ele aguentou bastante, quase dois anos, mas já tá um pouco feio, tá bastante descascado, tá um pouco estufado por causa da umidade da água. Dessa vez, vamos fazer uma coisa diferente. A madeira que vai ali embaixo da pia vai ser feita com pallet. E esses pallets que eu tenho aqui, eu encontrei na rua, eu não paguei nada por eles. E esse primeiro aqui, ele tem uma madeira muito resistente. Normalmente, os pallets, eles são igual esse aqui de trás, eu também achei na rua. E ele é de pinos, esse último aqui, é uma madeira bem fraca. Mas esse daqui da frente, não, ele é uma madeira muito resistente. Eu não sei dizer qual que é, mas quando você corta ela, você vê, ó, é uma madeira, tem uma cor mais avermelhada. Eu não sei dizer qual que é, se você souber dizer aí, só olhando, me fale. Mas é uma madeira muito resistente. E é ele que eu vou usar. Uma outra coisa que eu estava esquecendo de dizer, é que os pallets, eles têm um... Esses vãozinhos aí, eles não são fechados, eles sempre têm um espaço. E esse daqui não, ele tá completo, as madeiras aqui na frente. Mas foi eu que fiz isso, eu pretendia fazer uma outra coisa com ele. Aí eu peguei as próprias madeiras dele, ranquei e coloquei nos vãozinhos que ele tem. Eu vou cortar o pallet nessa direção aqui, usando um serrote. Vai ser na mão mesmo. E aqui está o pallet já cortado. Não foi fácil serrar, só com o serrote essa madeira. E ali está o outro pedaço. Eu acredito que essa seja, sim, uma madeira nobre. Enfim, vamos dar uma olhada aqui. Olha, não está com um bom acabamento isso daqui. Vamos ter que dar um acabamento dando uma lixada. Você pode comprar o pallet já lixado, mas como eu disse, esse daqui ele foi encontrado na rua, não vai vir com acabamento, né? Então vamos ter que dar esse acabamento. Eu vou fazer isso usando uma lixadeira. Você pode usar a lixa e a mão, mas vai ser muito mais cansativo e vai levar muito mais tempo. Lixei essa primeira ripa aqui. Veja, em comparação com as outras aqui, que ela está muito melhor. Eu não vou dar um acabamento perfeito. Vai ficar ainda algumas marcas. Porque o objetivo é ficar um pouco rústico mesmo. Agora eu vou terminar aqui de lixar. Terminado o acabamento com a lixa, a aparência já está muito melhor. Agora aqui, por que a pia acabou caindo? Ela acabou caindo porque as buchas não aguentaram segurar. Acredito que na hora de furar, eu acabei fazendo um furo um pouco maior do que eu deveria. Então vamos corrigir isso daqui. E vamos fazer isso como? Com ele. O famoso Durepox. Mistura um pouquinho, coloca nos furinhos, coloca a buchinha e espera secar. Agora para colocar a buchinha, novamente, você pega uma chave de fenda e enfia aqui onde estava o furinho com o Durepox, para abrir o furinho para a buchinha poder entrar. Agora é só vir com a buchinha e colocar no furinho que fizemos. E depois eu vou ter que esperar secar, cerca de umas duas horas, que é o tempo que leva para o Durepox secar. Agora vamos tirar tudo que está aqui no compensado, porque não vamos usar mais o compensado. Vamos tirar a mão francesa, a mangueira de água, a torneira, a cuba, o sifão. Porque vamos colocar isso no pallet. Então vou fazer isso. Já está tudo desmontado, essa parte não tem segredo. É só desmontar mesmo. Deu o tempo de secagem aqui do Durepox e depois que secou essas buchinhas aí, nunca mais vai sair da parede. Não inteira, só sem enfiar a furadeira, despedaçar ela inteira. Aí sai, mas... Enfim, agora vamos pegar as mãos francesas e colocá-las aqui. Já parafusei aqui as mãos francesas e ela está bem firme, está bem presa na parede. Bem mais firme que da outra vez, não tem nem comparação. Colocar o pallet em cima da mão francesa para marcar onde vai ser os furos. Furadeira, serra copo. Já marquei aqui onde vai ser o furo da cuba. Então vamos começar a fazer esse furo. Agora vamos fazer os furos para a mão francesa. Já marquei aqui com um lápis. Acho que não vai dar para ver muito bem, mas está aí os furos. Coloquei a broca aqui na furadeira e vamos lá fazer esses furos. Agora o último furo é o da torneira. Vamos tomar cuidado porque a mão francesa fica nessa direção aqui e o furo vai ficar mais ou menos aqui. Pessoal, é importante fazer todos os furos antes de qualquer coisa, porque a gente vai passar isso tudo aqui. Vamos ver se dá para vocês lerem. Não está focando, mas dá para ler ali. Verniz marítimo. Isso daqui vai impermeabilizar e dar um bom acabamento. Peguei um pincel velho porque, sinceramente, eu não sei se vai estragar. Vamos começar a passar aqui no sentido dos veios da madeira. Vou deixar claro aqui. Eu fiz os furos primeiro para impermeabilizar dentro dos furos. Mas isso daqui ainda vai demorar um pouco, então não vai dar para mostrar todo o processo. Até queria, mas não tenho tanto espaço na memória. Então eu vou pular isso aqui e vocês já vão ver pronto. Já está pronto. E para um pedaço de madeira encontrada na rua. Isso daqui está bonito, hein? Leva 24 horas para secar. E já está seco. Já pode colocar a mão. Então, eu passei por dentro dos furos e tudo. Todos os vãozinhos. Até esses furinhos aqui pequenininhos. Passei. Enfim. Está muito bacana isso daqui. Agora, vamos montar tudo. Vamos começar pegando um parafuso. A gente passa aqui na madeira. Tem que passar aqui na mão francesa também. E depois é só colocar a parquinha e fazer isso nos quatro. E pronto, pessoal. Pelo menos essa parte aqui de prender na parede terminamos. Ele está bem preso. Não chega nem para lançar. E eu coloquei esses parafusos que é mais saltadinho. Para ele ficar mais aparente. Porque é a minha intenção mesmo. Mas você coloca o parafuso que você quiser. E seria bom também colocar um verniz na cabeça do parafuso depois. Um verniz incolor. Para eles não enferrujar. Agora vamos colocar a cuba. E o ralo. Para você que está vendo esse vídeo sem ver o vídeo anterior. Essa cuba foi feita com uma bacia de pipoca. Me custou apenas 10 reais. Agora para prender o ralo. Tem essa vedação que coloca antes. E depois a gente coloca essa porquinha aqui. Agora antes de colocar o sifão. Tem essa pecinha aqui. Que adapta a rosca para a rosca do sifão. E eu também passei o vedar a rosca. Mas também não é nem tão necessário. Porque aqui a água não tem pressão. Mas eu preferi colocar. Agora finalizando essa parte. Só colocar o sifão. Coisa que o pessoal comentou bastante no outro vídeo. É para deixar essa curva aqui. Porque vai acumular um pouco de água. E o mau cheiro do esgoto ele não vai vir. Agora para finalizar. Só falta colocar a torneira. Mas também não tem segredo. É igual colocar o ralo. Agora você coloca em cima. Para o fuso aí embaixo. E coloca a mangueira de água. Então eu vou passar essa parte rápido. E mais um projeto finalizado. Então pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa o seu gostei. Não esquece de deixar o gostei. Se inscreva no canal. Bom, o vídeo já está meio longe. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima.